Oi meus amores, gente tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos aqui, graças a Deus está tudo bem e o vídeo de hoje é mega especial, eu vou fazer mais uma abertura de caixa, meu primeiro pedido do ciclo 10 de 2021 chegou e eu estou muito feliz, vou compartilhar com vocês uma notícia, tá? É sobre o plano de crescimento, então no ciclo 10 de 2021 precisa analisar o nosso nível, tá? Se a gente quer manter ou subir de nível, né? E eu graças a Deus consegui, tá? Com este pedido aqui, me manter no nível de amante e eu vou mostrar pra vocês, na verdade, eu vou dizer pra vocês quais foram as estratégias que eu usei pra tentar me manter no nível, tá? Graças a Deus deu tudo certo e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Então aqui, ó, essas três caixas aqui foi o pedido que eu fiz na revista. Pra quem não conhece, a revista do ciclo 10 de 2021 tem na capa a linha Todo Dia Cereja e Avelã, perfeita essa linha aqui, gente, é queridinha do Brasil, tá? E é campeã de vendas e este pedido aqui foi do espaço digital, tá? Então eu fiz essas aqui na revista, essas três caixas e essa aqui no espaço digital. Então eu vou fazer essa abertura, mostrar tudo que tem aqui dentro e depois vou dar essas dicas pra vocês se manter ou subir no nível de crescimento da natura, tá? Então, ó, se vocês estão chegando agora no meu canal e não me conhecem, eu sou Sandy Kelly, consultora de beleza natura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui tem de tudo relacionado ao mundo natura que eu compartilho com vocês e espero que vocês gostem de verdade, tá? Então se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like, gente, que é tão importante. Contribui com o meu trabalho e se puder deixar um comentário, eu fico muito feliz, tá? De ver os comentários de vocês. Então, ó, tá curioso pra ver o que é aqui dentro? Vem comigo! Caixinha um, caixinha dois, caixinha três e caixinha quatro. Gente, foquem nesses produtos, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Vou organizar e volto já. Caixinhas organizadas. Vamos começar. Vamos começar por esse maravilhoso Luna, gente. Gente, esse perfume é um chipre moderado. Ele é amadeirado e veio na promoção de R$ 129,90 por apenas R$ 79,90. E eu peguei sete unidades dele. Então, vale a pena investir nesse daqui, viu, gente? Gente, peguei cinco unidades do Kayak Oceano. Este maravilhoso perfume está na promoção de R$ 124,90 por apenas R$ 84,90. E ele, dá pra perceber, né, que não utiliza o plástico filme, mas ele é latrado. Olha, a diferença aqui, ó. Esse aqui tem um plástico filme e ele não tem. Além de não utilizar o plástico filme, ele tem até 50% do plástico reciclado. Uma ótima iniciativa da Natura e é um perfume muito bom. Super indico. Gente, peguei três unidades deste maravilhoso aqui, Essencial Ud Vanilla. Ele é um Del Parfum sofisticado. E veio para completar a coleção do Essencial Ud, do Exuberante Ud. E outra coisa muito importante, ele usa um ingrediente especial que é a Vanilla Baiana. Então, ó, de R$ 196,00 por R$ 129,90 e ainda acompanha uma embalagem, tá? Presenteável, que é esta daqui. Sacola PP. Eu vou montar pra vocês dar uma olhadinha. Esta aqui é a sacolinha PP. Maravilhosa. Eu já botei aqui o perfume, ó, dentro. Aí você coloca o papel seda dentro, que é este aqui, ó. Vem esse papel seda e vem essa tagzinha aqui, ó. Bom, me depara. Eu acho unida essa embalagem. Pessoal, a linha Natura Águas veio na promoção. E é aquela promoção maravilhosa que eu amo. Compre mais e pague menos. Então, ó, eu peguei cinco unidades Natura Águas Lavanda. Uma unidade Natura Águas Jaboticaba. E cinco unidades Natura Águas Lírio. Não sei se vocês lembram, esse aqui veio como opção de presente no Dia das Mães. E foi sucesso essa fragrância. Eu vendi todas. Então, eu peguei mais agora. Então, na compra de uma unidade, sai por R$54,90. Na compra de duas unidades, sai por R$49,90. E na compra de três unidades, sai por R$39,90 a unidade. Perfeita essa promoção. E agora, pessoal, vou falar pra vocês da fragrância número um do Brasil. Cereja Avelã. Meu Deus do céu. Veio na promoção. E essa promoção eu também amo. Então, compre dois e pague um. Apenas R$49,90. Esse hidratante é perfeito, tá, gente? Cereja Avelã. Então, é a fragrância número um do Brasil. Top. E eu peguei seis unidades dele. Para quem gosta de óleo, esse aqui é novidade, tá? Na linha Cereja Avelã. Esse aqui é um óleo bifásico. E ele veio na promoção de R$39,90 por R$29,90. Olha aqui como ele é lindo. Dá pra perceber, né? As duas fases. E eu peguei uma unidade dele. Eu peguei duas unidades do maravilhoso óleo Ecos Pitanga. Esse aqui é um óleo trifásico. E veio na promoção. Então, na compra de uma unidade, ele vai sair por R$49,50. E na compra de duas unidades, R$37,50. Gente, a linha Sol para cabelos cacheados de 200ml está na promoção. Com 25% de desconto. Eu peguei uma unidade da Máscara Express. E peguei duas unidades do creme para pentear, cabelos cacheados. Peguei uma unidade do shampoo Sol para cabelos cacheados, 400ml. Ele custa R$18,90. E uma unidade do condicionador de 400ml, que custa R$21,90. Peguei uma unidade do creme para pentear, para cabelos coloridos. E ele custa R$14,90. Olha que promoção top. Na compra do Deo Corporal, Natura Home Essence, você ganha o refil. Então, por apenas R$44,90. Esse aqui é o Deo Corporal, o regular. E esse aqui é o refil do Deo Corporal, Natura Home Essence. Perfeito. Peguei três unidades do Alkin Gel, Natura Evadoce. Esse aqui é de 250g e ele veio na promoção com mais de 30% de desconto por R$19,90. Gente, foca nisso aqui. Nesse trio de colônias Mamãe Bebê. A coisa mais perfeita e cheirosa do mundo. Menor preço do ano, com 50% de economia. Então, esse conjunto aqui, com esses três perfumes, o trio de colônias Mamãe Bebê, por R$110,70. Eu peguei dois conjuntos, dois trios. Então, nesse trio vem o tradicional, água de colônia Mamãe Bebê. Aquele cheirinho de bebê, né? Que a gente já sabe, já conhece. Esse cheirinho aqui é clássico. Vem água de colônia Flor de Laranjeira. Pra quem não conhece essa fragrância, ela é uma fragrância bem alegre, bem radiante. É perfeita também. E vem uma unidade dessa fragrância relaxante Mamãe Bebê. Que é um cheirinho tão agradável, gente. E faz com que o bebê relaxe mais. Tem uma noite de sono mais tranquila. É muito bom esse cheirinho. Eu peguei três unidades desse sabonete com a saboneteira na fragrância relaxante. Veio na promoção de R$18,90 por R$14,90. Então, vem uma unidade do sabonete de 100 gramas e uma saboneteira. Perfeito. Peguei uma unidade do desodorante hidratante perfumado corporal, do essencial exclusivo, 200 gramas. Ele custa R$84,90. Ele é perfeito, tá? É o cheiro do Del Parfum Essencial Exclusivo Feminino. Muito bom. Gente que cuida da pele do rosto. Os anti-sinais da linha Cronos estão na promoção. Então, os refis, tá? Do R$30 mais até o R$70 mais. Os refis, eles estão por R$49,90. Tanto o do dia como o da noite. Então, eu peguei uma unidade do refil 45 mais dia. Uma unidade refil 30 mais noite. E duas unidades refil 45 mais noite. Esse aqui é o refil do dia. E esse aqui é o refil da noite. Quase chegando no final. Então, eu tenho aqui sacolas de papel PP. Um folheto informando que a minha natura agora vai ser digital. 3 unidades da revista Ciclo 12, 2021, Dia dos Pais. Gente, fiquem aí que eu vou mostrar uma prévia, tá? Dessa revista pra vocês. Uma amostra do Essencial Ud Vanilla, masculino. Uma amostra do Luma. Vou falar de outra promoção que eu amo. Essa daqui, tá? Do sabonete líquido em gel. Nós Pecã e Cacau. Você compra o regular e ganha o refil. Por apenas R$ 30,90. Esse aqui é o refil do sabonete líquido em gel. Nós Pecã e Cacau. Uma unidade do refil do shampoo Lumina. Para cabelos quimicamente danificados. Ele veio na promoção com 25% de economia. Uma unidade do batom mate. Na cor Vinho In Love. E uma unidade do batom cremoso Cereja Drama. Então, eles estão no preço normal. R$ 16,90. Esse aqui é o batom Vinho In Love. Esse aqui é mate. E esse aqui é o batom cremoso Cereja Drama. Uma base mate FPS 15 da linha Una. Na cor Médio 8. Tá com 40% de economia. Essa aqui é a base mate. Um lápis Cajal Cor Intensa. Esse aqui é a cor preto, tá? Ele veio na promoção de R$ 29,90 por R$ 19,90. É lindo, né? Ele é da linha Faces. E por último, é sobre maquiagem. Eu peguei oito batons da linha Colo Hydra. Que veio na promoção. Vocês não acreditam. Com mais de 50% de economia. De R$ 24,90 por R$ 11,90. Vou mostrar as cores. Um Vinho 540. Um Marrom 470. Um Vermelho 120. Um Vermelho 145. Um Rosa 230. Um Rosa 200. E dois Pink 315. Gente, olha como é linda a embalagem. É bem chique. Eu amei essa embalagem. Esse aqui é o Rosa 200. Ele é um nude, né? Mas assim, a cor dele é Rosa 200. Esse aqui é o Rosa 230. Esse aqui é o Pink 315. Esse aqui é o Vermelho 145. Eu achei linda essa cor. Esse aqui é o Vermelho 120. Esse aqui é o Marrom 470. E esse aqui é o Vinho 540. Peguei 12 unidades da caixa de sabonete, ameixa e flor de baunilha, que veio na promoção, por R$ 18,80. Gente, se você não conhece essa novidade aqui, é uma fragrância maravilhosa, adocicada, atraente, da linha de inverno. Eu super indico. E agora, para finalizar, vou mostrar meu pedido do Espaço Digital. Veio uma amostra do Essencial U de Pimenta Feminino, que é perfeito. Gente, tem um ingrediente especial, que é a Piper, pimenta brasileira. Esse perfume, ele é muito bom. Eu super indico esse Del Pafum. Ele é top. Uma unidade do creme para pentear, Lumina, cabelos cacheados. Uma unidade do desodorante em creme, Macadamia. Esse aqui é o desodorante em creme, Macadamia. Uma unidade da espuma de barbear, Natura Homem. Uma unidade do shampoo Lumina, para cabelos loiros ou grisalhos. Esse aqui é um shampoo matizador. Uma unidade do hidratante corporal, Ecos Andiroba. E uma unidade do hidratante para as mãos, ameixa e flor de baunilha. Esse aqui foi um brinde, tá? Do meu espaço digital. E esses produtos aqui, eu comprei lá na promoção do desconto progressivo, tá? Então, deixa eu explicar para vocês como funciona o desconto progressivo. Então, nas compras a partir de R$69,00, 25% de desconto. Nas compras a partir de R$99,00, 35% de desconto. E nas compras a partir de R$129,00, 40% de desconto. E é aplicado direto no carrinho. Mas assim, é só para alguns itens, tá? Itens selecionados. Então, quando eu fui comprar lá, eu olhei o que estava nessa promoção e peguei esses itens aqui. E esse aqui, como eu falei, foi brinde, tá? Chegou o momento agora. Eu vou mostrar para vocês uma prévia da revista do Dia dos Pais. Ciclo 12, 2021. Aqui, ó. Dia dos Pais. Então, já tem um presente aqui, Natura Homem. Perfeito, Natura Homem. Presente Natura Homem completo. R$149,90. E presente Natura Homem. R$129,90. Presente Natura Essencial Miniatura. Presente Natura Essencial. Presente Natura Homem Tato. Presente Natura Homem Tato. Cuidados Pessoais. Presente Natura Kayak Extremo. Presente Natura Kayak Extremo com Miniatura. Presente Natura Essencial Exclusivo. Presente Natura Biografia. Presente Natura K. Presente Natura Sintonia Instinto. Presente Natura Humor Arrigo. Presente Natura Kayak Urbe Cuidados Pessoais. Presente Natura Senhorene Completo. E Presente Natura Senhorene. E aqui, ó. Presente Natura Crê Pra V. Bolsa Térmica. Gente, então, momento agora de... A gente se preparar, né? Para o Dia dos Pais. E vem aqui um lançamento, ó. Ilia C. Um Del Pafan e vem na promoção. O Ilia Secreto. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Das opções de presente do Dia dos Pais. E vamos nos preparar, né? Para esta data. E espero que a gente possa vender bastante. Então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e gostado de todos os produtos que eu pedi. Então, tudo que eu pedi. Então, são produtos, assim, na promoção. Que eu acho que tem saída. E vale a pena investir, né? E se você, ó. Não se inscreveu no meu canal. Já se inscreve no meu canal. Deixe o seu like. Ative as notificações. Que é muito importante, tá? E ajuda na divulgação dos meus vídeos. E agora eu vou falar daquele momento especial. O plano de crescimento. Então, gente. Como eu falei anteriormente. O ciclo 10 de 2021. Vai ser o ciclo que vai fechar, tá? Então, a partir do ciclo 11. Já começa uma nova contagem de pontos, né? Para a gente se manter. Ou para a gente subir de nível. Então, atualmente. Eu estou no nível diamante. Então, ano passado. Em 2020. Eu consegui mudar de ouro para diamante. Aí, esse primeiro aqui. Seis meses. Eu estou com os benefícios de diamante, né? Mas, aí, quando eu estava no ciclo 9, mais ou menos. Aí, no ciclo 8. Eu já fiquei pensando no plano de crescimento. Aí, quando foi o ciclo 9. Eu consegui fazer umas compras boas, sabe? Então, assim. Eu fiz muito ponto no ciclo 9. E aí, porque assim. Eu, quando estava no ciclo 8. Eu achei que não fosse conseguir chegar na pontuação de nível diamante. Porque para a gente ser nível diamante. A gente precisa ter 5.500 pontos, né? No mínimo. Daí, eu disse. Poxa. É muita coisa, né? Tem que comprar muito. Tem que vender muito. Mas, o que acontece. Quando chegou no ciclo 9. Eu fiz, assim. Uma compra muito boa. Consegui vender bem. Graças a Deus. E, daí. Quando foi entrar no ciclo 10. Eu olhei lá no aplicativo consultoria. E vi a pontuação que faltava. Então, faltava 600 e poucos pontos. Para eu chegar no nível diamante. Então, quando eu fui fazer esse meu primeiro pedido do ciclo 10. Eu fiz um pedido de 600 e... Acho que 633 pontos por aí. Foi nessa faixa. Então, eu já pensei que já tinha atingido, entendeu? O nível diamante. Aí, depois. Quando eu estava olhando lá o aplicativo consultoria. Que tem como a gente acompanhar a minha pontuação. Então, aí. Quando eu fui olhar na minha pontuação. Aí, tinha lá. Restam 11 pontos. Para você chegar no nível diamante. Eu disse. Minha nossa. Eu pensei que já tinha conseguido, né? Aí, ficou faltando 11 pontos. Eu errei aí por um cálculo. E peguei e fiz esse meu pedido do espaço digital. Que foi essa caixinha laranja que eu mostrei para vocês. Porque as vendas do nosso espaço digital. Também contribuem para o plano de crescimento. Então, aí. Eu fiz esse pedido pequeno. Só para chegar no nível diamante. Então, graças a Deus. Eu consegui me manter no nível diamante. Estou muito feliz. E assim. Quais foram as estratégias que eu usei. Para me manter no nível, né? E também eu vou te dar essa dica aí. Para você também conseguir se manter no seu nível. Ou você subir de nível. Então, assim. Como eu vi que faltava pouco. Não era uma coisa assim. Tão absurda assim, né? Uma diferença tão gritante de pontos. Então, assim. Eu fiz uma análise. Vale a pena eu investir. Comprar produtos. Mesmo que ainda eu não tenha vendido tal. Deixar no estoque. Para ficar no nível diamante. E ir vendendo aos poucos. Então, a gente tem que fazer essa análise. Esse cálculo, tá? Então, assim. Como eu vi que faltava poucos pontos. E os benefícios, né? São ótimos os benefícios. Aí, assim. Então, eu disse. Vou investir. Aí, o que foi que eu investi? Em produtos. Na promoção. Então, quando você. Se você precisar de poucos pontos. Faça essa análise, entendeu? Se vale a pena. Invista. Invista sem medo. Que vai dar certo. Vocês vão conseguir vender tudo. E outra coisa positiva também. Foi o que eu fiz recentemente. Uma sacola premiada. Eu até postei o vídeo. Se você ainda não assistiu. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, acessa lá a descrição desse vídeo aqui. Que aí você assiste. Já fica como uma dica pra vocês, tá? Tá fazendo aí com os seus clientes. Então, foi muito bom. Porque foi nesse momento, né? De virada do plano. De crescimento. Aí, deu pra dar uma movimentada no meu estoque. Então, saiu muito produto. Que eu vendi essa colas premiadas. E agora vai chegar mais produtos, né? Então, deu uma balanceada no meu estoque. Então, assim, gente. Espero que vocês consigam, tá? Chegar no objetivo de vocês. Se é se manter no nível. Se é subir de nível. Mas, eu desejo muito que vocês consigam chegar nesse objetivo de vocês. Graças a Deus. Eu atingi o meu objetivo. Estou muito feliz. Satisfeita. E, olha, gente. Se você é cliente, tá? Quer comprar Natura comigo. Eu vou deixar também o link do meu espaço digital. Que é www.natura.com.br Barra consultoria. Barra Natura 1. Então, você pode comprar a Natura em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, você pode ser meu cliente. Você compra a Natura na sua casa aí. E a Natura se encarrega de fazer a entrega segura pra vocês, tá? Então, pode dividir. Frete grátis a partir de R$99. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu estou aqui pra auxiliar vocês. No mais, eu desejo ótimas vendas pra vocês. Se vocês gostaram do meu vídeo, não esqueçam de deixar o like. Compartilha esse vídeo com outros consultores, com clientes. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Tchau.